FIADA NA DIREITA Toca de cabeça pro meio Olha só, finalização Fábio defendeu na primeira E o chute veio pra fora A finalização, Fábio no cantinho Espalmou E do lado de fora É, Anderson, levou muito perigo, né? Mas Fábio Aí o árbitro, hein? Quatro minutos Vem chute Defendeu Fábio Que balaço Que defesa do Fábio Salvando a... Bola enfiada pro Nenê Vai ele na entrada da área Ele bateu Fábio Tava ligado, hein? Que defesa do Fábio, hein? Pro Samuel Xavier Aí a parada é complicada Ele devolve Sai o chutaço O tempo passa E o Fábio continua sendo um goleiraço Chegou rasgando na intermediária A bola sobrou Pintou A chance pro Fortaleza Fábio Minutos jogados Pochettino Autorizado Bateu no cantinho Fábio Devolução pra Bruno Pacheco Ele bate de primeiro Doce de cabeça De novo O Fábio O Fábio Moisés dá aquela segurada Pochettino Pintou Agora sim O cruzamento A chance do terceiro Fábio Cara com o Fábio Guilherme Balançou Driblou Prendeu ainda A ele Fábio Olha o tiro de longe A batida do Beltran Apareceu Beltran Na primeira finalização Do River O atacante O artilheiro Tenta o chute De longe Bola rebatida Pelo Nino Barco Ele bate Já fez gol Inclusive Aqui no Maracanã Esse baixinho aí Palavecino De longe Fábio Paz do Fluminense A batida Vem de longe Fábio Pra fazer a defesa Primeira defesa Do Fábio No jogo Júnior Santos Pode bater De longe Fábio Defesa Aí o erro Que pode custar caro Pate colocado Ortega Espada Grande defesa Do goleiro Do Fluminense Dá nele Bola Arrisca acabadinha Ela volta No Ortega Fábio Já foi autorizada A cobrança Quiroga Partiu Bateu de pé direito Sensacional Fábio Goleiraço Aço Aço Uma grande Bateu O Quiroga Na segunda Trave Arias Tocou Fábio Quer saber A partida Que faz O Fábio Não merecia Terminar Com a derrota Do Fluminense Pode tentar O chute Marcos Clareou Bateu Fábio Que lance Plasticamente Feliz Arias Tira Tira mais ou menos Ramires Fábio Com o Paulinho O Arana Vai dar Opção Lá na ponta Paulinho Cortou Tem ângulo Pro chute Bateu Spalma Fábio David Braz E o David Ainda é forte Atenção Paulinho Perto Esquerda Bateu Ele levanta A cabeça Ele deu O Iohan E mesmo Paulinho Na grande área Pavão Bateu Spalma Fábio Atenção Iohan Limpou Pode dar No gol Preferiu Cruzar De letra Paulinho Defendeu Contra Golpe Atenção Olha o Pinho Pinho invadiu A grande área Bateu Tá aí O Rony Levantando A bola Pra dentro A grande área O desvio Spalma Fábio Defende De jogar A bola Na grande área Vem o lançamento Arboleta Spalma Fábio A bola Não entra O Fábio Fazia uma defesaça Mas como é que o Luciano Conseguiu Aumenta Dentro do desampogo Vai lá e vê Olha o lançamento Atenção Juan dominou E agora bateu Fábio Dessa vez Não houve marcação De impedimento A bola Fábio tira de soco Tá valendo Pablo Maia Pega a sobra Arrisco Chute Fábio 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 Obrigado.